Olá, pessoal! Hoje eu trago pra vocês esse tapete, né? Pode ser uma passadeira ou um trilho. Vou mostrar pra vocês passo a passo, tá bom? Quem gostou, já dá um joinha pra ajudar, se inscreve no canal, quem não é inscrito, né? Que vai ter sempre novidade no canal, beleza? Vamos lá pro passo a passo, então. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Eu tô usando manta R1, pedaços que eu tinha, já cortei alguns aqui, tá? Aí, pra mim fazer certo e não me perder fazer os meus quadrados diferentes, o que que eu fiz? Eu cortei um papelão, 22 por 22, o tamanho que eu fiz, não importa de vocês, vocês podem fazer qualquer tamanho. Esse aqui é só um exemplo, né? Então, o meu é 22 por 22. O que que eu faço? Eu coloco em cima da manta e vou riscar. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. O que é importante é que ela esteja bem retinha, pra encaixar depois certinho os nossos quadrados, né? Então, a gente vai riscar com a caneta. A caneta, ela pega bem na manta, né? Então, esse aqui vai ser o nosso começo, a nossa base, tá? Do nosso projeto aqui que a gente tá fazendo, né? Então, isso aqui dá pra fazer conchas, tapete, dá pra fazer mantas. Muita coisa legal da pra fazer com esse aproveitamento de retalhos, né? Que é com tiras, né? Então, quem costura, sempre tem muita tira, né? Pedaços de retalhos que você pode cortar, fazer tiras que você não vai usar mais, né? Então, é um aproveitamento bem legal. Então, a gente faz isso primeiro de tudo. A gente escolhe o tamanho que você quer fazer, se você quer fazer 15 por 15, né? Você pode até fazer quadrados menores. Depois que você cortou já uma quantia boa, que nem eu tenho aqui, eu vou começar a costurar. Então, como é que eu vou fazer? Também é muito simples. A gente vai pegar aqui, aqui no tiras. Eu separei, eu tenho muitas, eu separei algumas cores que eu queria que ficasse, né? Daí, eu vou começar assim, ó. Você pode começar aqui. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Eu vou lá pra máquina pra vocês vão me acompanhar. Mas só pra mostrar aqui pra vocês. Vocês podem começar aqui nesse canto, porque ela tem que ser colocada... O quadrado é assim, né? Ela sempre tem que ser colocada assim, ó. Tá? Não reto. Pra dar aquele efeito legal. Então, você começa no cantinho aqui já, ou você começa no meio. Começa no meio, passa uma costura pra prender, pra ficar mais firme, não sair do lugar o primeiro. E depois, você vai colocando os teus retalhos, né? Veja que eles não são iguais. Queria mostrar isso pra vocês. Tem uns mais fininhos, uns mais grosso, tá? Eles não têm... É aproveitamento mesmo. Esse aqui é mais fininho também, ó. Então, você vai colocar frente com frente aqui. Pode começar no meio, sem problema. E vai fazer um pezinho de máquina. Né? E a gente vai encher esse quadradinho aqui. Assim, a gente vai fazer com todos eles. Então, vamos lá pra máquina e vocês vão me acompanhar lá. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Agora, a gente vai pegar nosso quadradinho, né? Nossa manta R1 ali que eu tô usando. Vamos posicionar a nossa tira. Vamos começar no meio esse primeiro. Pra vocês verem que dá pra fazer de duas maneiras. E a gente vai deixar ele bem retinho e fazer uma costura de segurança. Antes de começar com outra tira. Porque se você começar torto, ele vai torto até o final. Agora sim, você coloca frente com frente, né? A nossa tira, né? Posicionando, arrumando bem certinho. E vamos fazer um pezinho de máquina. Pra ele ficar melhor, mais fácil pra você costurar. Então, você vai usar alfinete. Você vai colocar um alfinete, né? Dois alfinetes ali bem. Dá uma esticadinha no tecido, ó. Pra gente ir costurando tranquilo e pra ele ficar bonitinho. Pra não ficar enrugado. Então, o alfinete vai até auxiliar na hora de você costurar as tiras, tá bom? Então, a gente vai até o final fazendo esse processo. Coloca frente com frente. Faz um pé de máquina, vira, coloca alfinete. E assim, vai até o final. Tchau. 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 Então, gente, ali na pontinha, como eu tô mostrando pra vocês, a gente faz um retrocesso pra prender a pontinha ali, pra ele ficar preso, ó, dessa maneira, tá? Bem simples. Agora, a gente vai cortar esse excesso pra dar continuidade. A gente corta com a tesoura mesmo, sem problema nenhum. A gente corta. Essa parte grande a gente vai usar ainda, né? Porque a gente vai continuar fazendo nossos quadradinhos. A gente separa que a gente vai usar. E as outras pontinhas menores a gente já joga no lixo, porque essas ali a gente não vai usar mais. É muito pequenininho. Então, gente, agora a gente vai virar e vai posicionar da mesma posição que a gente tava. E a gente vai repetir o processo. Da mesma maneira, a gente vai colocar frente com frente, fazer um pezinho de máquina, né? Vamos colocando alfinete, assim a gente vai até o final. A gente vai fazer um pezinho de máquina. E aí E aí Amém. 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 Então, dei uma aceleradinha no vídeo, mas dá pra entender, olha só. A gente vai começar no cantinho. Então, pra não ficar torto, a gente vai pegar a nossa régua, né? E vai riscar ali, porque como eu falei no outro, a gente precisa fazer torto, começa torto e vai torto até o final. Então, a gente risca pra garantir que o nosso cantinho tá certo. Então, a gente vai continuar. Agora, a gente vai fazer dessa maneira. A gente vai começar no canto, aquele a gente começou no meio, né? Mas é o mesmo processo. A gente vai colocar frente com frente. Vamos costurar, colocar alfinete, frente com frente. E assim a gente vai até o final, tá bom? Só que esse, no primeira parte ali, até chegar no canto, tem que cuidar. Porque ele tem que sempre ficar mais alto, pra ele não ficar fora. Então, sempre quando for colocar a tira, sempre tem que deixar mais em cima ali, porque na hora de virar, ele pode ficar fora. Então, a gente sempre coloca mais, tá? Ó, sempre coloca mais, pra não ter problema. Então, vamos lá. 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 Então, gente. Percal, né? Você pode fazer de várias maneiras. Só que eu vou fazer de várias maneiras. Só que eu vou fazer de várias maneiras. Então, vou fazer de várias maneiras. Vou pegar aqui minha tira de 8 de largura. que ela tem oito, né? E vou cortar, ó. Ó, dobro no meio. Tá? E vou colocar aqui. Assim. E vou fazer aqui. Tá? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha atrás. com sete, com sete. Com sete. Com sete. Com sete com sete com sete com seis. Pra adiantar aqui, e agora eu peguei meu pedaço de 8 de largura, a minha faixa dobra no meio, posiciono aqui, que ele fique retinho, certinho aqui, com a minha costura eu vou fazer um pé de máquina, tá? Retrocesso no começo e no final. Ó, já tá costurado. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, ó, tá na mesma posição, né? Essa parte a gente vai costurar aqui, então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar assim, tá? E vamos virar, tá? Vamos virar aqui, ó, pode ser aqui também, não tem problema, se costurar aqui, ó, vai ficar igual, quero ver aqui, ó. Vai ficar na mesma posição, ó, tá vendo? Todos pra lá, então, a gente vai pegar, vai colocar esse pra cima, e esse a gente vai encostar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consegui não mostrar direito pra vocês, espero que eu consiga explicar, ó. Eu costurei aqui, né? Agora, eu vou jogar esse pra cá, e vou colocar esse aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu expliquei melhor, né? E vou costurar, deixa ele certinho aqui também, ó. Deixa o retinho aqui. Reto aqui, que ele fique certo aqui nas laterais, não fica pra lá nem pra cá. Viu que tá certinho ali, que tá certinho aqui? Pode costurar. Retrocesso no começo e no final. Pronto. Olha só. Ficaram todos iguais, ó. Todo o mesmo tamanho. Então, olha só, essa fileira aqui tá pronta. Agora, eu vou começar a fazer outra fileira, porque a gente vai emendar de lado, que vai ser um tapete passadeira, né? Vai ser uma passadeira. Então, vamos começar de volta aqui, ó. Vamos pegar aqui, esse aqui. Vamos pegar esse. E vamos posicionar, né? A gente vai pegar uma tira que não tá cortada ainda. Que não tem problema, vamos pegar um só, pelo menos. E a gente vai fazer assim, ó. Ó, dobra no meio. Acerta bem. Eu não passei nada, tá? Vocês podem passar se vocês quiserem, ó. Encosta aqui. Isso aqui é percal. Esse que eu tô usando, que eu falei pra vocês, esse azul marinho aqui. E quando a gente dobra, ele assenta bem. Ó, vou fazer a costura. Você retrocessa no começo e no final. Ajeita bem pra não ficar fora. E tá costurado, ó. Fica assim, tá? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui e vamos costurar aqui. Só que a gente vai cuidar aqui, ó. Vamos colocar aqui pra ver, ó. Ó, assim. Todas elas estão no mesmo sentido. Então, a gente vai virar pra cá, né? E vamos costurar. Elas têm que tá tudo no mesmo sentido. Ó. Ajeita bem aqui. Vamos alinhar aqui. Essa parte aqui, ó. Tá alinhada. E estando alinhada, a gente faz a costura. Pézinho de máquina, né? Vamos lá. Retrocesso. Retrocesso no começo e no final. E olha só. Tá costurado. Fica uma graça, né? Então, gente. Já fiz as fileiras, né? Já terminei. Então, agora a gente vai unir as fileiras. Da mesma maneira que a gente fez pra unir os pequenininhos, né? Então, a gente vai pegar a nossa tira de oito de largura, né? E vamos colocar sobre uma fileira só. Vamos dobrar no meio. E vamos fazer um pezinho de máquina. E vamos até o final. E depois a gente vai costurar na outra, como a gente fez o quadradinho aí. Nos quadradinhos, né? Então, vocês me acompanham aí, passo a passo. E vamos lá. 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 Então, gente. Agora, a gente vai pegar o forro, né? Nosso forro. O tapete. A gente vai estender. Ele... Esse aqui é o direito. Eu tô usando percal. Vou colocar com o avesso pra cima. Vou pegar o tapete. Vou pegar o tapete. Vou pegar o tapete pronto, que vocês viram lá na máquina, que a gente terminou, né? E vamos colocar ele aqui. E vamos colocar ele aqui. E vamos colocar ele aqui. E posicionar bem certinho em cima aqui, ó. Do nosso forro. E a gente vai quiltar ele um quilte reto. Por quê? Por quê? Porque aqui já tá tudo quiltadinho na manta, né? Só que no forro ele vai ficar solto. Então, pra ele não ficar solto, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas costurinhas aqui, ó. Todos eles. A gente vai fazer uma costurinha aqui. Pezinho de máquina aqui e aqui. Tipo um pês-ponto. Aqui e aqui. Todos eles. Então, a gente vai vir... Costurando. E quando chegar aqui, a gente vai fazer o arremate. Vem de novo aqui e faz o arremate. A gente não vai passar por cima desse, porque esse ele tá indo pra lá, nessa direção. Então, depois que a gente fizer todas, a gente faz esse aqui. Ou faz esse primeiro, tanto faz. Começa aqui, vai até o final. Depois desse lado de cá, de novo. Depois que a gente fizer esse quilte reto, a gente faz uma costura nas laterais. Aprender pra não ficar solto. Aí, a gente vai colocar o viés. Então, tudo muito simples. Então, gente. Agora, a gente vai fazer uma costurinha, onde eu mostrei pra vocês na mesa, né? É um pês-ponto, né? Pra fazer a nossa matela sempre. O forro nosso ficar grudado na manta, né? No tapete, né? E a gente vai fazer isso em tudo, né? Até o final. Vou começar no meio, ali, como vocês estão vendo. Vou até o final e volto. Depois, vou fazer nas laterais. Sempre com arremate, no começo e no final. Pro nosso tapete ficar bem costuradinho. Rasga o nosso tecido, mas não rasga a nossa costura. Então, gente, depois de terminada, a gente vai fazer uma costura em volta. Como eu falei também na mesa, pra ficar mais firme na hora da noite de costurar o nosso viés. Né? Então, fazer uma costura de segurança agora. Então, agora que já tá costurada, né? Ficou tudo costuradinho atrás. A gente vai colocar o nosso viés. Esse viés é a mesma largura desse aqui, ó. De oito e de largura. A gente vai virar do lado avesso, desse lado. A gente vai pegar a nossa tira, vai dobrar no meio. Da mesma maneira que a gente pregou nas divisórias dos quadrados. Vamos posicionar aqui. E vamos fazer um pé de máquina até o final. Vamos fazer dos dois lados e depois a gente vai rebater. E vocês vão me acompanhar aí. E vamos fazer um pé de máquina. E vamos fazer um pé de máquina. Então, já costurei os dois lados, né? Olha como fica bonito. Agora a gente vai fazer, como a gente fez primeiro nas laterais. Agora a gente vai fazer nas pontas, né? A gente vai fazer da mesma maneira. Dobra no meio. Só que a gente vai deixar sobrar um pouquinho ali, como vocês estão vendo ali. Pra fazer o acabamento. A gente vai fazer isso no começo aqui e lá no final. Da mesma maneira. Fazendo um pézinho de máquina, né? Pra quando a gente virar pra fazer o acabamento, ele já fica certinho. Então, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.